Olá, veja os destaques de hoje do portal da Assembleia. Como a Alema está colocando em prática o que diz a nova lei de licitações, a inauguração do Sistema de Proteção e Combate a Incêndio do Parlamento Estadual. Deputados participam da solenidade que marcou a abertura dos trabalhos do Judiciário Maranhense. E a situação caótica nas ruas e avenidas de São Luís, causada pelas fortes chuvas, é agora no portal da Assembleia. São Luís amanheceu chuvosa nesta quarta-feira, o que acabou deixando ruas e avenidas alagadas. O grande volume de água causou transtornos no trânsito em vários pontos da capital. As fortes chuvas alteraram a rotina e surpreenderam moradores da região metropolitana de São Luís na manhã desta quarta-feira. Alguns pontos de alagamento foram registrados, o que acabou impedindo a passagem de automóveis. Neste trecho da MA204, motoristas precisaram esperar para evitar maiores prejuízos. Já no bairro Renascença, uma internauta registrou a tentativa frustrada do condutor desse veículo. O carro acabou ficando ilhado. Nas proximidades da Vila Quiola, região do Maiobão, ônibus e carros de passeio se arriscaram para passar. Ainda na estrada de Ribamar, a força da água arrastou esse carro que chegou a colidir com o outro. O motociclista também foi arrastado e socorrido por uma pessoa que estava por perto. Os moradores registraram a situação crítica nas ruas e avenidas próximas à Lagoa da Jansen. O estacionamento de um shopping no Renascença também ficou completamente alagado. E o Instituto Nacional de Meteorologia acionou o alerta laranja, que significa a situação potencialmente perigosa, com chuvas intensas, tempestades e ventos intensos que podem chegar a 100 km por hora. Em casos de necessidade de auxílio, acionar a Defesa Civil no telefone 199 ou Corpo de Bombeiros no 193. O programa Alema Sustentável, lançado pelo Parlamento Estadual, já cumpre as regras da nova lei de licitação, que exige a contratação de bens e serviços que valorizam a proteção ao meio ambiente. No próprio Parlamento, já é possível encontrar em todos os setores medidas e ações com foco na sustentabilidade. A Assembleia Legislativa do Maranhão já está colocando em prática as regras da nova lei de licitações 14.133, sancionada em abril de 2021. As mudanças no setor alteraram a antiga lei de licitações, que estava em vigor há quase 30 anos. A lei de 1993 atendeu as necessidades da administração na época, mas depois de quase três décadas, o cenário mudou. O avanço das tecnologias, por exemplo, exigiu a modernização do processo. E outro fator também super importante, na hora de comprar ou contratar bens e serviços, tornou-se cada vez mais necessário pensar na proteção do meio ambiente. A nova lei, ela traz em dois momentos essa questão do desenvolvimento nacional sustentável. Ela traz nos seus princípios, princípios a gente vai ter que obedecer, quando houver alguma lacuna, os princípios são normas gerais, são diretrizes que a gente deve seguir. Então ela traz como um dos seus princípios esse desenvolvimento nacional sustentável. E também ela tem como um dos objetivos, ela quer que quando a gente vai pensar, e a nova lei de licitação tem como um mote principal, uma das suas principais vertentes é a questão do planejamento. Ela quer que quando a gente estiver planejando as nossas compras públicas, a gente pense como a gente pode incentivar esse desenvolvimento nacional sustentável. No início de 2023, o Parlamento lançou o programa Alema Sustentável, com base em medidas e ações já executadas dentro da Assembleia Legislativa, com foco na sustentabilidade. Os serviços de engenharia da Assembleia, por exemplo, estão sendo executados, levando-se em consideração a destinação correta dos resíduos sólidos das obras. Também foram compradas novas lixeiras para a coleta seletiva do lixo produzido na Alema. E no início deste ano, foi adquirido e instalado o sistema de energia solar, que garante o consumo de energia limpa e renovável na sede do Parlamento Estadual. Um dos objetivos do processo de licitação é incentivar esse desenvolvimento nacional sustentável e já vimos com várias contratações nesse mesmo sentido. Tivemos um programa de gerenciamento de resíduos sólidos, se eu hoje andar pela casa, ela já está com a coleta seletiva, temos aqueles cestos todos coloridinhos na casa, onde a gente faz o descarte correto do nosso material descartável. A nova lei trata o desenvolvimento nacional sustentável como princípio a ser levado em consideração nas licitações que devem buscar práticas amigáveis ao meio ambiente, o que já está sendo executado na Assembleia Legislativa do Maranhão. Um outro ponto que foi muito destacado nessa nova lei, desde o projeto de lei até a implementação, é o princípio do desenvolvimento nacional sustentável, que na legislação que está sendo revogada, era apenas um objetivo, ou seja, uma finalidade, que se buscava quando possível. Agora não. No patamar de princípio, passa a ser uma premissa, um postulado que tem que ser observado, seguido em todos os atos, desde os primeiros passos para uma contratação. Ou seja, a sustentabilidade ganha um outro patamar e passa a ser regra em todas as compras públicas e contratações dos órgãos e dos poderes públicos do Brasil. E você vai ver no próximo bloco a divisão de prevenção e combate a incêndio inaugurada na Alema. E parlamentares que participaram da sessão de abertura do ano judiciário, é o que você vai ver logo após o intervalo. Militares do Corpo de Bombeiros vão atuar na divisão de prevenção e combate a incêndio inaugurada na Alema. Além do lançamento desse serviço, que segue as normas de segurança, a Assembleia Legislativa também entregou o resultado de reformas em diferentes setores do Parlamento. A Assembleia Legislativa do Maranhão inaugurou o sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico da Casa Legislativa. Para isso, a Alema adquiriu importantes equipamentos de combate a incêndio, seguindo as normas previstas pelo Código Nacional de Segurança. E passa a contar com o serviço da Divisão de Prevenção e Combate a Incêndio, composto por militares do Corpo de Bombeiros. Nós temos um sistema que vai dar mais segurança, mais tranquilidade, para que todos os servidores, todos os parlamentares, possam trabalhar com mais conforto e sabendo que o ambiente está mais seguro. É uma preocupação que tem sido recorrente nossa, de que os nossos bombeiros estivessem atuando de forma muito firme nesse contexto de fiscalização dos ambientes da Casa, e como também na proporção de conhecimento, que foi em vários anos, na proporção de realização de cursos, de surpassação de servidores para atuar em situações de sinistra. 11 militares do Corpo de Bombeiros vão atuar na Divisão de Prevenção e Combate a Incêndio. Uma equipe especializada, pronta para atuar em caso de incidentes ou acidentes, e orientar o público interno e externo quando necessário. Esse sistema já existia, porém ele foi modernizado devido às normas do Corpo de Bombeiros, ele foi visto adequado. E esse sistema visa assegurar a casa. O comandante operacional metropolitano do Corpo de Bombeiros do Estado, Coronel Lima, representando o comando geral da corporação, destacou a importância da iniciativa da Alema. Além das equipes, também é importante o que está sendo feito no momento, que é a instalação dos sistemas de segurança, como sprinkles e rede de hidrantes. E daí facilita para a nossa equipe que trabalha aqui a rapidez no combate. Além do lançamento do serviço de combate a incêndio, a Assembleia Legislativa do Maranhão também entregou novas reformas em diferentes setores da casa e obras feitas durante a gestão do presidente Otelino Neto. Entre elas estão a construção de uma sala de videoconferência no Palácio Manuel Beckmann, prédio central da casa legislativa. Uma sala de uso compartilhada. Então qualquer setor da Assembleia pode pedir para fazer uso e eu diria mais, até a população. Uma entidade que não tem uma sala de videoconferência, mas quer fazer uma conferência da ONU, por exemplo, pode vir aqui na Assembleia pedir o uso dessa sala e ela vai ser cedida dentro de uma programação. A placa de descerramento de inauguração de algumas das obras traz uma menção honrosa ao engenheiro civil em memória Aloísio Duailib, servidor da Assembleia Legislativa do Maranhão, falecido em 2020 e vítima de Covid-19. Em nome da família, o filho, Bruno Duailib, agradeceu a homenagem. Honrosa homenagem e aqui eu, meu irmão, minha mãe estamos presentes para receber em memória do meu pai essa homenagem, já que ele prestou serviço nessa casa durante muito tempo como engenheiro civil. Nós só temos a agradecer por esse reconhecimento. O governador Carlos Brandão disponibilizou o envio da Força Estadual de Saúde do Maranhão para a Missão Humanitária Federal na terra indígena Yanomami, em Roraima. A Força Estadual deverá se juntar à Força Nacional do SUS, ao Exército e a delegações de outros estados que também têm se deslocado até Roraima. O Yanomami tem enfrentado uma crise humanitária causada pelo abandono das políticas públicas destinadas aos indígenas e a expansão do garimpo ilegal nos últimos anos, de acordo com as informações do Ministério dos Povos Indígenas. E parlamentares prestigiaram a solenidade que marcou a abertura dos trabalhos do Judiciário Maranhense. A solenidade contou também com a presença do governador Carlos Brandão. Durante o encontro, o presidente do TJ destacou a importância da harmonia entre os três poderes. O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Atelino Neto, participou da sessão solene de abertura dos trabalhos do Tribunal de Justiça do Estado deste ano de 2023. A cerimônia contou com a presença de autoridades dos três poderes. Um momento importante, o Judiciário voltando às suas atividades normais e a nossa presença aqui, ela ratifica esta harmonia, que é uma marca da relação entre os poderes do Maranhão, fazendo com que haja um bom funcionamento e a sociedade sempre ganhando quando os poderes mantêm essa relação de harmonia e de independência. O presidente do TJ, desembargador Paulo Velten, destacou a plena harmonia entre o Judiciário, o Executivo e o Legislativo maranhenses. Na democracia, há mais do que independência, o que a sociedade precisa e espera é a interdependência harmônica entre os poderes. Os poderes trabalhando de forma conjugada, em cooperação, para entregar o resultado que a sociedade espera de nós. O governador Carlos Brandão também ressaltou o bom diálogo entre os poderes. Vim aqui para prestigiar, para entender que o poder é muito importante para o nosso Estado, é importante a justiça, é importante o Legislativo, é importante o Executivo. E mais importante, estarmos juntos, trabalhando, integrados e ao mesmo tempo com independência. A solenidade contou ainda com a presença da deputada estadual diplomada, Iracema Vale. É importante para a gente se fazer presente, para a gente participar e mostrar para a população do Maranhão que existe essa harmonia, essa harmonia necessária para que trabalhemos pelo bem do povo do Maranhão. Logo depois da cerimônia de abertura, a Corte Judiciária se reuniu para a primeira sessão de julgamento de processos. A continuidade dos investimentos maciços que estamos fazendo no nosso parque de informática, já vivenciando essa nova realidade da transformação digital dos nossos serviços, melhorar também a estrutura de trabalho e de apoio dos nossos juízes e servidoras, contando com o compromisso de todos para aquilo que a sociedade espera da gente. A entrega do melhor serviço, da melhor prestação juridicional, que é a entrega da prestação juridicional em tempo razoável e de forma adequada. O portal fica por aqui. Para rever as reportagens de hoje, acesse o site al.ma.leg.br.tv. Até amanhã. Tchau, tchau.